Bom dia, meu nome é Maurício, sou da cidade de Bom Jesus dos Perdões, interior de São Paulo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, o que Maria nos ensina sobre escolhas? Maurício, Nossa Senhora, ela pode nos ensinar, sim, sobre essa capacidade de escolher e de escolher bem. É claro que quando a gente fala em escolhas, a primeira condição é que a gente tenha liberdade para escolher, não é mesmo? E que a gente, ao mesmo tempo, faça um discernimento na vida da gente, qual é a melhor escolha que eu posso fazer na minha vida. É importante que eu não seja manipulado, não seja forçado, que eu tenha liberdade para fazer a minha escolha. E é importante então perceber como que Maria exerceu a sua capacidade de escolher. Ela não usou apenas a sua inteligência, não usou apenas os seus interesses, não pensou apenas em si, muito menos em quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou lucrar, que sucesso que eu vou ter. Maria tinha como discernimento a dimensão da sua fé em Deus. O que é que Deus quer da minha vida? Eu tenho certeza de que é Deus que sabe qual é o meu caminho de felicidade, me coloca à disposição. Essa atitude fundamental, Maurício, ela foi importante para Nossa Senhora no momento que o anjo vem e coloca diante dela, não uma imposição, não uma ordem, um mandamento. Ele apresenta, olha, Deus está escolhendo você para ser a mãe do filho dele, não é mesmo? Não foi uma ordem. E Maria, inteligentemente, procura discernir como que vai ser isso. Como é possível alguma coisa assim? E o anjo diz, não, para Deus nada é impossível, mas eu ainda não me casei, não tem problema, o Espírito Santo vai cuidar disso. Ou seja, nesse discernimento que Maria exerce a sua liberdade de escolha, mas ao mesmo tempo, aquela disposição imensa, eu vou fazer, eu vou escolher aquilo que Deus quer para mim. Então, essa liberdade de escolha é importante, mas é importante também a gente ter uma dimensão maior de visão da vida da gente, em que Deus, a gente dá a Ele o direito de apontar o caminho. E Deus ficou esperando a resposta de Maria. Se ela tivesse dito não, não ia ser condenada de modo algum, entende? Não sei como seria a história, Mas, no coração de Maria já havia aquela disponibilidade profunda de fazer o que Deus quisesse. Faça-se em mim, segundo a vontade de Deus. Estou disposta, abraço. E ela abraçou livremente, ela foi mãe livremente, ela foi esposa livremente. Não foi forçada absolutamente por nada e ninguém. Nesse sentido, Maria nos ensina a ter, assim, esse critério de fazer, esse discernimento de fazer uma boa escolha na nossa vida. Invoque Nossa Senhora e ela ajudará você a fazer sempre as escolhas certas na sua vida.